Mais um dia se levanta, na jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta, a nação regueira. Eles descem dos guetos logo cedo, se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os dreads verdadeiros do Maranhão. Guerreiros, guerreiros, dreads verdadeiros, regueiros, guerreiros do Maranhão. Mais um dia se levanta, na jamaica brasileira, Mais uma batalha que desperta, a nação regueira. Ninguém jamais parou pra pensar, na sua condição, de cidadãos com direitos, lutando em condições desiguais. Lutando contra preconceitos, diferenças sociais, só que no fim de semana o reguele... No toque, no pop, no espaço, todo regueiro é um regueiro... Guerreiros, guerreiros... Guerreiros, guerreiros, guerreiros do Maranhão. Sistema, que em seguido... Para viver o lado pourquoi, sim, o que foi? Vejagregre. Por que esse meio, nós aproveitará. E aquição, queim, consegui. Sistema, queim, vocês several dias. Veja, imagina... Não. Veja, insوقismo.. Obrigado.